Estamos aqui com Zé Rosa, que vai cantar mais dia 9 no Bola Brasil A Cobra Vai Fumar, Cristiano Neves, Zé Rosa, Xerife Na Vida do Remédio a partir das 18 horas, não é isso? Com certeza Vamos cantar? Vamos aí Mais Zé Rosa e eu volto já! Zé Rosa! A carta que você deixou pra mim sobre a mesa Nela estava escrito tamanho uma surpresa Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando na mesma escrito a palavra Deus Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando na mesma escrito a palavra Deus Naquele triste momento chorei de emoção Sabendo que você traia o meu coração Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Tentar de uma vez te esquecer Porque você vai me fazer sofrer Yeah! Ser Rosa e eu fico Ser Rosa e você vai me fazer sofrer E por quê? A festa é aqui! Festa é aqui! Festa é aqui! Festa popular com Nino Silvas A carta que você deixou pra mim sobre a mesa Nela estava escrito tamanho uma surpresa Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando na mesma escrita A palavra a Deus Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando na mesma escrita A palavra a Deus Naquele triste momento chorei de emoção Sabendo que você traia o meu coração Aí foi que eu decidi Tentar-se uma vez e esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar-se uma vez e esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí é sucesso! Festa! Festa popular! Com Nelly Vã Silva Nelly Vã Silva É Rosa Show Festa 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 Festa